Eu durmo acreditando no melhor e acordo vivendo o pior Eu já cansei, não consigo mais O dia inteiro eu me esforcei Sem reservas me entreguei, mas não deu Olhei pra trás E num instante eu fui congelado Coração despedaçado Eu revivi minha antiga história Cansei de disfarçar minha liberdade Viver preso em minhas memórias Pra conquistar a minha liberdade Eu caminhei com tanto esforço, tantos dias Sem cair no chão Mas foi um passo em falso e eu caí E novamente me prendi Tudo isso com minhas próprias mãos E hoje eu decidi encerrar tudo Despediçar o futuro que Jesus sonhou pra mim E a partir de agora eu declaro totalmente o meu fim Sei que não dá mais Pai, já não existe energia em mim Aqui dentro tá escuro, não tem luz aqui Me perdi na escuridão que se formou em mim Sei que não dá mais Cansei de explicar a minha situação Pra quem não consegue ler o meu coração Por isso me expresso com essa canção Se engana se pensar que não te escuto Esse mundo, o céu escuro Não ofusca a luz que existe em mim Os erros que te sugam sabem bem Que o meu cuidado vai além E não consomem o amor que tenho aqui De noite tô aqui presente perto Vendo tu olhar pro teto o vilão Bem do seu lado Consigo decifrar tantas palavras Que você disse quando está calado Você consegue sim Não procure em você o que só tem em mim Você é forte, corajoso, ainda não é o fim Tantas vezes demonstrei que estou sempre aqui Você consegue sim Não tente explicar, ninguém vai entender O que o seu coração escreve, eu consigo ler Fica calmo e tranquilo, vou ouvir você Você consegue sim Não procure em você o que só tem em mim Você é forte, corajoso, ainda não é o fim Tantas vezes demonstrei que estou sempre aqui Você consegue sim Não tente explicar, ninguém vai entender O que o seu coração escreve, eu consigo ler Fica calmo e tranquilo, vou ouvir você Fica calmo e tranquilo, vou ouvir você Você consegue, consegue sim Consegue sim Você consegue, consegue sim Oh, 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 oh Oh, 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 oh